O nosso amor se acabou Deixando em tudo o perfume Da saudade que ficou Eu te vi a chorar Vi teu pranto em segredo correr E parti a cantar Sem pensar e doer e esquecer Mas depois veio a dor Sofro tanto esta valsa não de Meu amor de nós dois Eu não sei qual é o mais infeliz Eu não sei qual é o mais infeliz Tudo tão claro em minha mente Como se ontem, hoje estivesse aqui Presente Lembro de cada detalhe De sua alegria em viver Ao desamor que lhe fez sofrer E que a vida não apagará Hoje quando fecho os olhos Sinto sua mão a me embalar Acompanhada Que me deram paz e alegria E agora me ajudam E agora me ajudam a sobreviver E agora me ajudam a sobreviver De sua alegria de sua alegria De sua alegria em viver De sua alegria em viver E agora me ajudam E agora me ajudam a sobreviver Cantar, cantar, cantar Foi o que me ensinaste a fazer Pois se em sangue e signo Somos um só Como posso te esquecer Cantar, cantar, cantar Foi o que me ensinaste a fazer Pois se em sangue e signo Somos um só Como posso te esquecer Tudo tão claro em minha mente Como se ontem Hoje estivesse aqui Presente É, dona Raimunda A senhora não poderia ficar de fora dessa Afinal de contas Sempre estivemos juntos, não é mesmo? Hoje está o amor de Deus Hoje está o amor de Deus É, dona Raimunda Hoje está o amor de Deus É, dona Raimunda